É hora de falar do cenário policial, o Luiz Júnior já está por aqui, boa tarde Júnior, conta pra gente, atualiza as últimas ocorrências, como é que a gente termina essa semana que já foi bastante agitada. Bora lá, que semana hein meus amigos. Uma boa tarde pra você Lucas, boa tarde pra todos os nossos internautas, atualização em instantes, porque primeiro, nosso time VIP de parceiros, já foi lá na Duff conferir, as promoções são preços especiais. Laboratórios Hoffmans com exames de PSA e outros exames, Manecar Consórcio desde 1989. Pra você que quer ser escute, não quer cair entrapalhada, é, fique bem atento em escute. E abasteça e sinta a diferença, abastecer com tranquilidade, com segurança, é muito, muito, muito importante. Posto Chiquinho no centro do município de Tijucas. Os patrocinadores continuam passando aqui atrás, Lucas, e aí a gente atualiza então os nossos internautas com as principais informações. Imagina só esta situação. Mulheres foram flagradas em um supermercado. Até aí tudo normal. Mulher gosta de supermercado. Porém, estas gostam mesmo é de furtar carne. Duas mulheres foram presas em flagrantes por furto em um estabelecimento comercial em Porto Belo. A prisão aconteceu por volta da uma e meia de ontem. Esse já era o segundo crime cometido pela dupla. A equipe de segurança do supermercado flagrou a ação e acionou a polícia. Quando os militares chegaram, elas já estavam detidas em uma sala separada. No carro, havia mais dez peças de carnes embaladas a vácuo, um cigarro de maconha parcialmente consumido e uma outra porção do mesmo entorpecente embalada em um plástico transparente. Além de duas caixas preparadas para manter as carnes refrigeradas. Elas haviam sido observadas pelas câmeras de segurança. Enquanto uma segurava a cesta com duas peças de filé mignon, a parceira escondia outras embaixo da roupa. A mercadoria apreendida no segundo mercado foi avaliada em mais de R$ 370. Algumas das peças encontradas no carro eram furtadas de outro supermercado em Palhoça, onde elas haviam praticado furto durante a manhã. As criminosas, juntamente com o material apreendido, foram levadas à delegacia. Lucas, se você tinha sido convidado para esse churrasco, cancelaram. Infelizmente, o churrasco cancelado não vai ter festa neste final de semana. As duas foram levadas à delegacia. E olha, tem mais casos envolvendo mulheres. Desta vez, uma mulher foi presa aqui na cidade. Sabe por quê? Comprou um material oriundo de furto. Uma mulher acusada de comprar um botijão de gás furtado de uma unidade escolar em Tijucas foi presa na tarde de ontem. O crime ocorreu no dia 26, na Escola de Ensino Fundamental Osmário Giacomossi, no bairro Nova Descoberta. Os autores haviam entrado na escola e furtado o objeto. Rapidamente, um trabalho para a identificação do suspeito foi iniciado. Aí, então, foi possível confirmar a identidade da moradora que adquiriu o item. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia de polícia, onde vai responder pelo crime de receptação dolosa. O botijão foi apreendido. Realizamos a prisão de um suspeito de ter praticado um furto em um colégio, uma escola municipal, e também de ter praticado diversos furtos aí no bairro Nova Descoberta. Após a lavratura de um procedimento, em razão de uma suspeita aí, de uma autora de receptação dolosa, a equipe de investigação ali coletou algumas informações, entregou ali para os delegados em exercício aqui na comarca. Representaram, representamos aí pela prisão do LOS, suspeito aí de ter praticado e praticar constantemente furtos aí na região. E por volta aí de 11 horas da noite, a equipe de investigação logrou o êxito e fez a captura do mesmo. Churrasco está cancelado. O almoço e as outras refeições aí feitas com esse botijão de gás, também pelo jeito, também está cancelado, né, Júlio? Está com fome? Olha, eu estou. Vai pagar o almoço hoje? As mulheres em destaque nestas ocorrências policiais. Cestou de um jeito diferente, né, Lucas? Eu tentei cobrar, mas ele mudou de assunto. Vou perguntar de novo. Vai pagar o almoço hoje? Sem essa informação, nós encerramos as ocorrências policiais desta sexta-feira. Voltamos na segunda-feira com muito mais notícias da nossa região. Você fica conectado no vipsocial.com.br, porque ali você encontra as atualizações constantes. Muitos casos estão acontecendo e você sempre acompanhando no vipsocial.com.br. Segunda-feira tem muito mais ocorrências policiais no Jornal VIP. Música 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 Obrigado.